Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nova Anime. Galera, seguinte, vou mostrar pra vocês aí como fazemos pra acessar a expansão desse jogo mais polêmico do ano, que já começou polemitizando tudo aí que existe no mundo dos games, mas enfim, a gente zerou ele por duas vezes. A segunda vez que eu zerei eu trouxe no modo difícil aqui no canal, está completo, então se você tem alguma dúvida de alguma parte está completo aqui no canal e a gente vai agora acessar a expansão dele. Então, como que a gente faz pra acessar? A gente vai continuar no jogo? Não, a gente simplesmente vem aqui em expansão. A história de Win Tanta We Trust se passa após os eventos de Force Booking, então se passa após. Recomendamos concluir o jogo principal antes de jogar essa expansão para evitar spoiler, então a gente não vai continuar no mesmo mapa teoricamente, vamos dizer assim, né? Não é um lugar que a gente vai acessar no jogo, então a gente vai acessar ela aqui na nossa área de trabalho mesmo, nessa tela principal aqui, tá? É a primeira vez que eu também estou acessando, é a primeira vez que eu vou jogar, então se aparecer algum troféu desbloqueado é normal, tá bom? Detalhe, galera, detalhe importante. Tá? Vamos ver aqui o Win Tanta We Trust. Vamos ver aqui primeiro, antes de eu estar falando detalhe pra vocês. Ah, beleza, beleza, beleza. Não joguem esse game no difícil, não compensa, tá? Por quê? Você não é bem recompensado por isso, não tem recompensa nenhuma a favor. O jogo se torna mais maçante, você cansa seus dedos e não muda nada do normal. Então joga normal ou exploratório mesmo, é apenas pra se divertir, porque não compensou jogar e nem um pouco no modo difícil. Perdi muito tempo e não teve diferença nenhuma do modo normal, tá? Nenhuma recompensa mais, nada disso. Beleza? Então aqui, vamos ver, dificuldade, padrão, padrão, ok. Controles, ok, configuração de tela. Priorizar o modo de desempenho, é o que já tem, ok também. Tá? Então aqui eu não preciso mexer mais nada. Então vamos em novo jogo. O cara nem enrolou muito pra soltar a DLC, né, teoricamente. Ó, eu vou focar na história. Como eu disse pra vocês, a mudança do nível de dificuldade será refletindo todos os seus dados salvos. Não tem problema. Não tem problema. Então focar história mesmo. Não compensa jogar no difícil, não compensa ter desafio, não compensa nada. Tá? Então dois meses depois de Atia ter sido invadido, sido salva, né? Qual é a verdade, será, hein? Pra quem não se lembra, tem dois finais, tá? Tem dois finais no game. Eu não sei, mas o meu instinto contínuo está me dizendo que eu deveria ver. Quando isso vai errado, você lembra que eu te disse, senhor? Se você quiser salvar Atia, você deve primeiro saber o que foi passado. O que você está falando? O que você está falando? E aí? Todos estão mortos? O que você faziam? É isso. Eu nunca confio em meu instinto instinto. Eu... 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 Talia, quem é Talia? Eu acho que ele estava falando com você. Ele deve ter me errar para alguém mais. Eu não seria tão seguro. Eu acho que nós pudemos ter sido transportados em corpo de alguém mais. O que? O que do diabo? Sim, eu gostaria de saber isso também. Ok, qual é esse lugar? Onde estão nós? Parece que estamos em algum tipo de coisa. Eu sugiro que você tenha dito o advogado de Talia e deixe-se antes que alguém tenta matar Talia volta. Ok, eu concordo com você. Prólogo, rebobinar. Bom, o que é gente? Vissoria? Vissoria antes da desfaz. É bem diferente, não é? Espere, nós passamos em tempo? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso não é uma coisa. Não, não. A fã-fã vai. Não, não há onde para ir. Quem foi? Ele parece-se como um velho redig-seja derrière um cavalo cheio apagado de Altheid. Redig? As em, seu companheiro que invadido Althea, o redig? Você sabe, eu acredito que poderíamos ter encontrado nos mesmos no meio de uma invasão de meu povo e totalmente direita. Hum? Ok, eu não consigo processar de repente ser alguém mais. Você vai ter que me dar um minuto. Over there! F***! Enquanto tem um lugar seguro, vamos ver aqui. Não deixe ele sair daqui! Há mais! Fique-os! Vamos ir para cá. Devagarzinho aqui. Será que tem aqui? Ok! Que tal a gente soldado quando pegar ali? Você! F***! Stop right there! Stay back! Unless you want to get hurt! Alright! F***! 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 My magic is not working! Well, if you're not you anymore, perhaps you don't have any. You gotta be kidding me! F***! 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 Será que são as novas magias? F*** essa problema? F***! rew lá para o carro, acion? F***! quem está fanciando de sua gente. Tome a gente para os dungeons Esadvika para os aos ingresos e preparar o dinheiro de Un Secretary. this time F***! oglemo não vai Ja pillow. Não vai quedar quebrar. Fri... Você mais de novo. Quem é você? Eu sou a pessoa que te trouxe aqui. Que você pode ser um vítima para o passado. Então nós realmente voltamos no tempo. Por que? O que você quer de mim? Você procura respostas. E aqui... Você pode começar a encontrar-los. O que? O que você está falando? Não há muito para você aprender. Agora eu conheço isso. Você não pode mudar o que já veio a partir. Mudar isso? Eu nem... Agora vá. No entanto, we crushed. Ok. Então o capítulo 1 é Marca de Nascença Ah, finalmente awake Oh, great. This day just keeps getting better Indeed. We're in a dungeon somewhere beneath Vissoria Castle Oh, fuck. That guy. What did he do to me anyway? What is this cuff? A tattoo? Sadly, I have no idea. Although I wouldn't know a tattoo if it bit me on the leg Great. Useful as ever Well, I heard the voice again It said it brought me here to find answers I know. I heard it too But I'm pretty sure we won't be finding any down here Agreed. I don't think we're getting out of here without any magic Oh, surely you can't be out of ideas Not the venerable Tanta Frey Hold on a second. Aren't you supposed to be tight with the Rettig? Why didn't you say something? Need I remind you? Nobody else can hear me And even if they could, I'm not sure how wise it would be to reveal your invisible friend Wow, friends. That is something Oh, fuck. I wish I had some magic Did I just hear that? Why do I feel like we've been here before? Wow, this is some new shit too Perhaps it's thanks to your tattoo, was it? Whatever it is, I say we take advantage And get the hell out of here You! How did you get out of there? Sorry, but you're going to have to step aside Okay, let's go ahead and turn the L1 R1 Okay, time for my new magical world What did I tell you about badly hurt this? Hey, have any better ideas? How did you light this? Caraca, sortou nunca me errar me errar lá Okay Spatinha We got this! I lost my entry Os outros poderes Congratulations, you didn't die Whatever, let's get out of here That's it, just to show you the access to the beginning of this game Beleza? I hope you enjoyed it If you liked it, leave your like and share it with my friends Thank you I'm going to see you See you And... Tchau!